E teve, rapaziada, um pronunciamento do Baiano sobre algumas coisas envolvendo o Cebolão. Inclusive ele falou sobre o caso lá do TF Blade junto com o Takeshi, aquela treta lá, aquela treta, né? Então vamos dar uma olhada aqui no pronunciamento, o Cebolão postou agora há pouco. Vamos dar uma olhada aqui no pronunciamento do Baiano a respeito de tudo, tá? Como estamos? Todo mundo suave, ou nem tanto, né? Ânimos a flor da pele aí nos últimos dias e tudo mais, muita coisa acontecendo. Eu tô na Bahia aqui, rapaz, eu tô na Bahia, vim passar uns dias com a minha família. Eram pra ser meus quatro dias de descanso no ano aí, né? Mas até isso tá difícil, essa galera apronta muito, tá difícil até descansar uns dias. Mas beleza, tô gravando esse vídeo aqui só pra alinhar alguma coisa com vocês aí, algumas coisas. Alinhar algumas expectativas que a galera tem aí sobre mim, sobre o Cebolão. Principalmente referente aos gringos aí que estão jogando na Soluquio Brasileira. Muita gente... Esses gringos. Muita coisa pra mim que é totalmente fora da minha alçada e eu queria só explicar de fato o que acontece. Onde é que a gente pode atuar ou não, onde é que a gente pode fazer alguma coisa. Falando um pouco sobre esse caso aí do... Mais recente aí, né? Do TF Blade com o Takeshi, os caras se pegando aí na Soluquio. O cara tendo uma postura paia pra caramba dentro da live dele, né? Na conta dele na Soluquio também. É, foi pegado, hein? Pra quem não sabe o que aconteceu, tá aqui em cima, por aqui por cima, o vídeo, tá? E vocês ficam sabendo exatamente o que aconteceu nessa treta aí do TF Blade com o Takeshi. Falando, pô, Baiano, mas e o regulamento do Cebolão League e tal? E o que que acontece? Você pode multar o cara? Multa esse cara, manda ele embora do Brasil. Bane a conta dele da Soluquio Brasileira. E outras coisas mais pedindo, que é uma coisa totalmente fora da minha alçada e do que a gente consegue fazer. Só explicando pra galera aí, né? Falando desse caso do TF Blade, basicamente aí. Que ele já tem esse conteúdo dele, pra quem não conhece, de pegar top 1 nos servidores ao longo do mundo, né? O cara já viria pro Brasil de qualquer forma. Ele veio bancando os custos dele, ele arcou com tudo. Ele criou a conta no servidor brasileiro e ele tá jogando Soluquio, tá ligado? Tipo, eu não consigo multar esse cara, eu não tenho nenhum poder. Eu não sou a Polícia Federal, eu não sou a Riot pra mandar esse cara embora do Brasil ou algo do tipo, tá ligado? Isso não tem poder nenhum, eu não tenho como fazer nada referente a isso. Dentro do Cebolão League, completamente diferente. Aí nós temos um regulamento que tem que ser seguido. O Dantes, que é o capitão do time, que foi o cara convidado. Quando a gente convidou ele, a gente deixou bem claro, mandou o regulamento, ó. Cebolão League é isso aqui. Vocês tem que seguir esse regulamento aqui. E aí sim a gente consegue aplicar alguma coisa. Pensar em uma multa, ou pensar em punir o cara de alguma forma, tá ligado? Mas até o momento, o que está acontecendo agora dentro da Soluquio é algo que já iria acontecer de qualquer forma. Os caras já estavam com passagem, o TF Blade, por exemplo, estava com passagem pro Brasil já. Ele já ia fazer esse conteúdo na Soluquio, pegando o top 1. E é como eu falei, mano. Nem começou a liga ainda. O Cebolão League é onde a gente tem algum poder. Até o momento ele está jogando Soluquio. O cara veio pro Brasil com o dinheiro dele, criou a conta dele no servidor. E se ele fizesse alguma coisa ali dentro do cliente, alguma coisa, aí é um regulamento da Riot. De banir ele do cliente, ou sei lá o que daria pra ser feito. Mas a gente, como Cebolão League, não consegue fazer nada referente a isso daí. Do cara estar fazendo isso daí. Ele poderia vir pro Brasil, comprar, passar e chegar aqui, criar a conta dele. E tudo isso aí seria igual. É, mano, eu acho que o máximo que vai acontecer é não chamar mais. Não chamar de novo. Eu acho que o máximo que vai acontecer é isso, tá ligado? Na verdade seria bem pior, tá? Porque a gente, mesmo sem poder multar, sem poder fazer nada, a gente está conversando com os caras, né? Está dando meio que uma bronca ali, tá ligado? Ó, beleza. Não existe nada de multa, não tem regulamento aí. E a gente, e sobre essa bronca, a gente já está percebendo mudanças no comportamento de alguns, tá? Principalmente o Yamagro lá. O AD Carry, tio Tadasso. Tio Tadasso. Hoje ele estava jogando, treinando com os caras, que ele tinha saído do time ontem. Voltou, acho que deram uma comida de rabo nele, né? Conversaram com ele e tal. E ele voltou pro time e ele está totalmente diferente. Eita, inclusive, obrigado aí pela inscrição, hein, galera. É muito errado. Aqui no Brasil não é dessa forma, né? No servidor que vocês jogam aí, que é difícil da galera acreditar, né? Mas na Europa, no NA, é dez vezes mais tóxico do que no Brasil. Pois é, dizem que é realmente é mesmo. Eu escuto direto nas lives. Se não tivesse o cara dentro do Cebolão, seria muito pior, que ele não teria nem isso, ele iria escutar nada. Mas a gente com o Dantes, que é o capitão, a gente está tendo reunião. Quando acontecer os caras aí, fala pro cara, ó, isso aqui, isso aqui tá errado, isso aqui, a comunidade não tolera isso daqui. Pode ser normal lá de onde vocês vieram, do país de vocês, mas aqui isso aqui não é normal não, não é legal. E os caras estão, o Dantes como capitão, né? E os outros estão tentando, pelo menos, entender, escutar ali, tentar mudar alguma coisa. Mas realmente, o que a galera tá esperando de mandar o cara embora do Brasil, de banir a conta dele do servidor, são coisas muito fora, tá ligado? Mas dentro dos, como eu falei, dentro do Cebolão Liga é outra coisa. Aí sim a gente tem um regulamento aí, assim a gente tem umas regras a serem seguidas. E aí sim a gente consegue fazer alguma coisa de fato, sacou? Mas... E vi muita gente falando também, pô, Baiano, mas como é que você espera que a gente goste desses caras, que a gente torça pra esse cara? Se o cara, pô, discutindo com o Takeshi, fazendo não sei o quê. Mas gente, eu não espero que ninguém goste ou torça pra ninguém, todo mundo pode gostar, pode odiar quem quiser, pode torcer a favor, torcer contra, tá ligado? A decisão é de cada um, cada um que se achar que vai torcer pra alguém, que vai torcer contra, que vai torcer pro cara não pegar nem grão-mestre, que ele volta churrascado pra casa, doido da cabeça, tá ligado? Porque os caras realmente são muito tchutados, é inacreditável o quanto que esses caras são tchutados. São muito tchutados, hein, velho? A gente tá conversando com os caras, tá falando com o Dantes, que é o capitão do time, tá deixando claro que dentro do Cebolão League, né, certas coisas não serão toleradas dentro da liga, tá ligado? Tem um regulamento que cobre isso e é basicamente isso. Fora essas polêmicas aí, né, que são até o momento só coisas de solo quilo, os caras tão aí com o dinheiro deles na conta deles jogando, paia pra caramba algumas coisas que aconteceram, mas aí é totalmente fora do que a gente pode fazer. E vamos ver se os caras melhoram, se conseguem ser educados. O Dantes é um cara que tá se, como o capitão do time, ele tá se dispondo muito a tentar educar os caras, tá ligado? Tentar mostrar pros caras que é diferente, botar os caras no lugar deles. E tá demonstrando isso mesmo, tá ligado? Pra galera. E dentro da liga, vamos ver o que acontece, tá ligado? Se os caras não se educar e não se preparar e cometer alguma coisa, que realmente a gente tem um regulamento pra cobrir. E aí a gente vai aplicar o regulamento e é isso. Aí sim a gente tem algum poder de alguma coisa, tá ligado? Mas é só pra alinhar a expectativa, a gente falando pra gente mandar o cara embora do Brasil, tá ligado? O cara tá fazendo. O conteúdo dele, gosta ou não gosta, o conteúdo dele é esse aí, é ir pra uma liga, pegar top 1, na solo kill. A gente aqui não tem poder nenhum referente a isso, de nada. E é isso, mano. Fora isso, fora essas polêmicasinhas aí, o conteúdo tá sendo criado dos outros... Tá legal, hein? Tá legal. A galera tá jogando, tá tudo dando certo pro Cebolão League. A gente tá tentando confirmar aí os últimos detalhes e a gente deve começar na segunda-feira aí já. Com todos os times e tudo mais. E tá da hora, mano. Acho que vai ser da hora. Fora essas dozinhas de cabeça aí, tá sendo... Como eu comentei que era o objetivo do Cebolão, tá sendo criado meio que um reality show do campeonato. Um reality show da liga. Um reality show do lolzinho do campeonato. Então, essa era a ideia aí que tá acontecendo. Dentro dos times do Brasil também, os times do Monochamp, muita gente jogando aí, treinando. E é isso. Espero que dê tudo certo, que seja da hora aí, que semana que vem estamos aí. E que possa rolar tudo da melhor forma. E quando começar o Cebolão League, aí sim, como eu falei, a gente tem regras, a gente tem regulamento, a gente tem coisas realmente escritas no papel que dá pra seguir, tá ligado? Porque até o momento aí, os caras fazendo essas loucuras aí, como eu falei, não defendo ninguém, não quero que ninguém goste de ninguém, todo mundo tem o maior direito de odiar ou não. Mas realmente é o que for da alçada, tá ligado? E o Cebolão League começa e vai ser doido pra caramba. Devo voltar pra São Paulo aí nesse próximo final de semana. Mas eu tô organizando tudo aqui da Bahia mesmo, deixando tudo setado. E vambora, vambora que vai ser doideira. Tomara que dê tudo certo, né mano? Tomara que dê tudo certo aí, a gente consiga fazer um conteúdo top e a parada seja da hora. Beleza? Valeu, gente. Valeu, vou tentar descansar um pouquinho aqui, que é o meu único dia de descanso aí, talvez no ano. Vai lá, Baninho. É o descanso do Guerreiro, né? Descansa. É nóis, voltamos em breve. É nóis, meu Lindril. Vamos ver os comentários aqui, né? Baninho concordo que vocês não podem fazer nada em relação a isso, mas esse é o tipo de player que você quer dentro do seu campeonato. É, esse é um ponto, hein? Gente, é feito... Expulsar o cara do Brasil. Óbvio que qualquer pessoa com 10 de QI sabe que você não pode fazer isso. Caralho! Mas convidar um arrumado desse pra jogar a sua liga, fazer um anúncio e dar visibilidade para um cara desse depois do que aconteceu e manter o convite é no mínimo duvidoso. Os caras realmente Disney, achando que o baiano ia mandar banir o cara. A partir do momento que esses loucos vieram com o próprio dinheiro, ele não pode fazer nada. Aliás, quem deveria ser cobrado era a Riot. Mais ou menos, né? Cebolão League não é contra isso aí. Vai ser mais prazeroso ver esses vagos apanhando nos nossos monos e nem sendo classificados para a próxima fase do que vê-los banidos. Cara, a galera tá bem dividida aqui no chat, hein? Eu particularmente acho que o máximo que vai acontecer, como eu falei... Valeu, rapaziada, tá se inscrevendo aí, hein? O que eu falei é que eu acho que o máximo que vai acontecer é do baiano não chamar mais, tá ligado? E se chamar, mano, deixar alguma galera ali de fora, tá ligado? Se o Dantes vier novamente para participar do Cebolão, ele não vai poder chamar dois ou três... Acho que dois, né? Que é o TF Blade e o Yamato, né? Porque esses caras, eles estão trazendo uma visibilidade, mas de uma forma meio distorcida do que é realmente a essência da competição, né? Da brincadeira ali, né? Que é o Cebolão. Então, é isso. Mano, o que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários que a gente vai discutir aí sobre esse assunto, que é um assunto delicado, né? Um assunto polêmico. Então, eu vejo vocês numa próxima. É nóis! Falou!